Uma vez eu parei num posto de gasolina, perto de casa, e o frentista olhou para mim e falou assim O senhor dá aquele esboço lá do Jornal da Cultura, né? É, sou e tal. Aí ele falou assim, olha, o senhor fala lá para seus amigos, o senhor lá Vocês ficam lá falando que ladrão é ladrão porque é pobre? Na minha família é todo mundo pobre, mas não tem nenhum ladrão não, tá? É bem isso que você está falando. É assim, vocês parem de ficar falando que ladrão é ladrão porque é pobre Porque nós não temos ladrão na família, ladrão é ladrão porque é safado Então eu tenho a impressão que isso que você está falando, assim, há uma certa literalidade Como se fala em filosofia, quer dizer, quando ele está falando ladrão é ladrão porque não presta Sem entrar no mérito que de fato pobreza pode complicar a vida, de fato complica Há o entendimento nessas pessoas de que, digamos assim, quando você vai se tornando um tanto elite pública, intelectual Você vai perdendo um pouco essa percepção, você vive na bolha ali das suas ideias Eu acho que isso piora quando você já nasce na elite Sim, eu sei O pessoal fala, ah, o Danilo é rico agora, fica do lado liberal Eu aprendi a ser isso com meu pai em Santo André Eu venho de um cortiço Na rua Sevilha, uma viela entre a Lituânia e a Bolívia Minha casa ficava num quintal com várias casas E a minha formação política, quem me deu foi meu pai Qual a formação política que meu pai me deu? É ele ficar sentado em frente à TV xingando o político no horário eleitoral Isso é uma bosta Esse aí é um merda Esse é um ladrão Olha aí, eu lembro até hoje falando, vai ter aí o vale transporte Meu pai, eu não quero essa bosta, eu não quero esmola Eu não tenho dinheiro, eu não quero essa esmola Eu quero que vocês não me parem Para de cobrar imposto para eu poder comprar meu carro O liberal nato, seu pai Então assim, meu pai veio da rua Sevilha, em Santo André Meus vizinhos tudo puto Meu pai passava o fim de semana em mecânico arrumando o carro Era o hobby dele, ele e o vizinho dele, o Luciano E a conversa era, puta que bosta, tem que pagar imposto Você viu que entraram em casa e roubaram, não tem segurança Pô, tal pessoa está no hospital Que bosta, eu fiz hospital público Além de pagar o hospital, eu tenho que pagar o convênio Porque o hospital que me obriga a pagar é um lixo Então assim, eu já venho Essa ideia que o Estado só atrapalha Eu tenho porque eu sou pobre Minha origem é pobre Agora o meu amiguinho que nasce na bolha do Leblon Que está lá Ele aprendeu que o pobre é tipo um bicho no zoológico Eu só vou cuidar do pobre, eu sei o que o pobre gosta O pobre gosta disso aí, deixa eu cuidar Eu sei o que é ser pobre porque eu nasci pobre E eu não gosto do Estado porque eu sei como é ser pobre com esse Estado Então, na verdade, o que você está falando é que uma percepção liberal de mundo Ela está ficada, antes de tudo, numa experiência concreta com a carência, a precariedade E não a ideia de que você é liberal porque é filho de banqueiro Às vezes o filho de banqueiro está mais à esquerda do que você Eu acho que sim É isso aí Obrigado